E aí uma das coisas que a gente tem que entender é que também existe um relógio para isso né E aí a gente tem que responder essa pergunta de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer isso né Você tem que sempre seguir é uma receita de sucesso de total sucesso é uma receita de Crescimento é uma receita de aumentar o lucro é uma receita de vender a mais você tem que colocar um Desafio colocar um tempo para esse desafio tá é igual uma escola né vamos escola você tem que colocar o Desafio tudo bem você é a cada seis meses você imagina né na escola vamos tô falando de escola Você tem a escola você vai para escola você estuda seis meses você faz as provas lá se você naqueles seis meses Não atingiu a métrica de desejada a tirar o tem escola por exemplo as escolas as escolas do meu filho era oito e meia Média né então se ele não atingisse oito e meia ele ficava em recuperação tá ele ficava em recuperação e aí Em vez dele ficar de férias 30 dias ele ficava o que ele ficava só uma semana ele ficava 20 dias né Ali recuperando aquele tempo refazendo aquelas matérias que ele não havia compreendido não havia chegado aquela métrica Que seria oito e meio da mesma forma é o desafio se você coloca um desafio para fazer em dois dias tá é e você não consegue Conseguir alcançar o resultado esperado que que você tem que fazer você tem que dar um tempo de recuperação Então você teria mais um dia para alcançar aquela métrica né então vamos supor ao que eu quero fazer aqui é lealtizar é a melhorar a minha organização dos meus produtos e na minha loja para que eu possa vender mais pronto tudo bem vou fazer isso em dois dias vou pegar o final de semana vou fechar o domingo Em vez de eu almoçar com a família em vez de eu tomar minha cerveja meu vinho eu vou desmontar o meu mercado inteirinho no domingo que é o dia que eu menos vendo na segunda-feira botar lá na porta fechada para balanço e vou rearrumar tudo então pronto e aí quando você atinge aquele objetivo né ou aquela métrica conseguir arrumar todos os setores legal o que que acontece nos seis meses ele tirava se ele conseguiu a métrica ele ele pegava e tirava as férias comemorava aquele período a mesma coisa você então você tem que comemorar que você atingiu é o seu objetivo tá e aí você dá descansada de um dia e coloca um outro objetivo como seria as férias na escola né vai ficar lá um mês de férias em junho e depois começa a estudar de novo em julho simples assim a mesma coisa são é os seus desafios o desafio ele tem que sempre ser contínuo sempre porque é um processo de melhora um processo de crescimento ele nunca para é aquilo que eu como eu falei se você hoje está vendendo 500 mil por mês você tem que encarar isso como o seu é a sua estrutura inicial e aí você tem que implementar desafios para crescer esse potencial e aí ele nunca para o que você faz é assim a tudo bem vamos agora nos dar uma férias de um dia vamos dar agora o benefício de comemorar esses resultados é por dois dias e depois disso começar a fazer um novo desafio tá então qual é a periodicidade de quanto em quanto tempo você tem que fazer isso é simples assim você nunca pode parar o que você mais você nunca pode também deixar de comemorar né lembra lá no final do ano então quem passava de ano direto tinha mantinha aquela média ele passava de ano direto ficava é um período maior de férias para comemorar aquele período para poder dar descansada na cabeça mas isso não para você não é dois meses não tá são dias dependendo do período né vamos por que você faça um desafio de uma semana então você se descanse por dois dias no final de semana esse final de semana não vamos aplicar nada então a continuidade a a a a repetição cumprir um objetivo vamos para o próximo cumprir um objetivo vamos para o próximo cumprir um objetivo vamos para o próximo isso vai fazer toda a diferença nos seus resultados então você nunca pode deixar de fazer o que de se desafiar sempre e também sempre que cumprir as métricas você alcançar os seus resultados é comemorar porque isso é que faz a diferença queria é serotonina endorfina coisas na sua cabeça que vão te dar o prazer de fazer o próximo desafio para que você possa alcançar suas métricas e seus crescimentos e aí o que eu vejo muitas pessoas errar é no seu primeiro desafio qual deve ser o meu primeiro desafio roberto é o que muitas pessoas me perguntam qual é o meu primeiro desafio o seu primeiro desafio é parar né é vamos supor mas agora antes de eu falar né qual é qual o qual deveria ser o seu primeiro desafio vamos fazer a promoção aí né é qual você acha que deve ser o seu desafio coloca aí uma lista pergunta para mim nos comentários de cinco desafios você acha que deveria ser os primeiros que você deveria fazer então o primeiro desafio que você deveria fazer era exatamente parar é e saber qual é o dia que você menos vende qual o dia que você menos vende fala aí para mim também no comentário né então nesse dia que você menos vende eu vejo muitas pessoas ficando fazendo coisa nenhuma nada e aí você não vai crescer se você não faz nada você não cresce você sempre tem que estar fazendo alguma coisa para crescer e aí nesse primeiro dia que você sabe que você vende menos ah não roberto meu dia que eu menos vendo é na segunda-feira show de bola segunda-feira o dia que você menos vende pega a primeira segunda-feira depois que você vê esse vídeo tá para essa segunda-feira e faz uma lista dos 50 desafios que você vai fazer primeiro enumera todos os 50 desafios o primeiro desafio que eu tenho que fazer esse o segundo é aquele o terceiro é aquele o quarto é aquele o quinto é aquele o sexto é aquele o sétimo é aquele vai até 50 para e aí depois que você fizer todos esses desafios você é imagina um prazo para você implementar o primeiro desafio não primeiro desafio consigo fazer em dois dias o o segundo desafio consigo fazer em três dias o quarto desafio eu consigo fazer em cinco dias é o sexto desafio eu consigo fazer em x dias beleza e aí você vai dizer dentro desse prazo né é quanto tempo você teria para recuperação então primeiro coloca o prazo a tá se eu não conseguir cumprir essa meta nesse prazo eu vou ter mais um dia de recuperação para poder finalizar isso tá mas a isso é só exceção tá e aí vamos supor que você iria dar dois dias de folga para você então se você fosse dar dois dias de folga quantos dias eu daria de folga ao me daria dois dias de folga então se a recuperação de então eu só vou conseguir então ter só um dia de folga caso entre na recuperação e aí você vai fazer toda é uma lista do que você precisa fazer quais são os seus desafios quanto tempo você vai ter que implementar cada um desses desafios quanto seria o tempo é de de descanso ou de de é de premiação que você daria por ter cumprido aquele objetivo e quanto desse tempo você vai ter que pagar para você para ficar de recuperação entendeu então seria mais ou menos assim que você faria então o primeiro desafio que você deveria fazer é fazer essa lista com os seus 50 maiores desafios com o tempo qual seria né vamos chamar assim é qual o tempo de execução qual seria a sua é o seu bônus né a outra de folga e a recuperação desse tempo tá bom não deixe de fazer isso isso vai fazer total mudança no seu negócio no seu lucro no seu crescimento